Quando se fala em relacionamentos nos tempos de hoje, é comum ouvir os termos tóxico e abusivo. Saber o que eles significam de verdade, e mais importante ainda, saber quando um relacionamento é ou não saudável, faz toda a diferença na qualidade de vida e na saúde mental de qualquer pessoa. Mas como identificar um relacionamento abusivo? Primeiramente, é fundamental aceitar o fato de que todo mundo tem traços tóxicos. Até mesmo você que está vendo esse vídeo, com certeza já foi egoísta, arrogante ou mesquinho, em alguns momentos da vida. O principal problema em um relacionamento tóxico é quando esses momentos são a maioria. Mas observar a frequência com que uma pessoa tem atitudes ruins é a única forma de detectar um relacionamento abusivo? Com certeza não. O primeiro passo envolve a famosa expressão pisar em ovos. Se você sente que precisa escolher demais as palavras para falar com a pessoa, é bom ficar atento. É importante lembrar que pensar na forma de transmitir uma mensagem a alguém, principalmente quando essa pessoa é importante para nós, não é a mesma coisa do que policiar demais a própria forma de expressão, com medo de reações, muitas vezes agressivas. Um outro exercício interessante para saber o quão saudável é um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de outro tipo, é analisar as 5 ou 10 últimas interações que você teve com a pessoa. Nessas últimas interações, Houve comportamentos verbalmente agressivos, grosseiros, irônicos ou que te fizeram se sentir humilhado? Se sim, qual o comprometimento da pessoa em mudar essas atitudes e quanto ela repetiu esses comportamentos ultimamente? Caso você perceba que as atitudes não foram pontuais, é importante ficar alerta. Vale lembrar também que todo relacionamento tem crises e momentos de discórdia. No entanto, o que determina realmente se uma relação é ou não abusiva, é a forma com que os conflitos são resolvidos. Se uma das pessoas, ou até as duas, age de forma autoritária e não está disposta a mudar, as chances dos relacionamentos não serem saudáveis são muito altas. As pessoas inseridas em um relacionamento desse tipo, inúmeras vezes não enxergam o contexto em que estão vivendo. É comum que a pessoa se sinta coagida a romper amizades ou outras relações com qualquer outra pessoa que não seja a favor do relacionamento em que ela está. E se isolando cada vez mais, ela sente a queda na autoestima e sente que a única necessidade dela é estar junto justamente de quem faz parte do relacionamento. Bom, mas o que fazer se o meu relacionamento é abusivo? Não é fundamental procurar ajuda para lidar com um relacionamento que você desconfia que seja abusivo. É importante se alientar que em relações abusivas, o abusador normalmente parece alguém que melhora a vida da pessoa e a convence disso, às vezes acidentalmente. Em alguns casos, nem mesmo o abusador sabe e entende que está podando o parceiro e impedindo que ele tenha sua própria identidade. Mas é fundamental procurar ajuda para lidar com um relacionamento que você desconfia que seja abusivo. Em muitos momentos, a pessoa que faz parte da dinâmica de um relacionamento tóxico, seja ele familiar, amoroso ou até de amizade ou trabalho, não percebe o que está acontecendo sem que isso seja desenvolvido na terapia. Também é comum que outras pessoas tenham alertado sobre o relacionamento, mas que o profissional, com sua visão imparcial, saiba conduzir esse alerta de forma mais efetiva e que leve a pessoa a tomar atitudes concretas. Por isso, a Eureka está disponível para oferecer ajuda profissional sem deixar de ser humanizada e compreender o quanto ela pode ser decisiva, inclusive em situações delicadas, como as de um relacionamento tóxico. Para agendar a sua conversa inicial, veja o link que está aqui na descrição e você pode fazer a sua primeira sessão de terapia sem compromisso.